Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier, a festa é sua hoje, a festa é nossa é de quem quiser Quem vier, a festa é sua hoje, a festa é nossa é de quem quiser Quem vier, a festa é sua hoje, a festa é nossa é de quem quiser